Ok, continuando aqui com o curso, nós vamos executar aqui o demo 2 E nessa etapa nós vamos criar de forma visual este formulário Este formulário nós já sabemos que ele é o grid frame Então ele está de internal frame Para fazermos ele visual, nós vamos fazer o seguinte Vamos criar uma nova classe do tipo formulário de internal frame Vamos chamá-lo de grid frame 2 Aí está Sendo que este estende de internal frame O grid frame 2 está estendendo de J internal frame Vou apenas fazer esta alteração Ok Então tá, aqui no grid frame, o que é que eu tenho? Eu tenho um Jpanel Tenho um layout Um grid control Os botões E as colunas Mais um botão aqui Então são 4 botões e a barra de navegação Isso mesmo E eu tenho 2, 4, 6, 8 colunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 8, 8, 8, 8, 8 8 colunas Ok Esse Jpanel é onde esses botões vão estar Então aqui eu tenho um Jpanel E esse flow layout ele vai ser aplicado Vamos ver aqui a quem que esse flow layout está aqui Flow layout está sendo aplicado ao buttons panel Então é ao panel dos botões Então vamos fazer o seguinte Nós em todo esse projeto Quando formos colocar Os componentes nos formulários Vamos trabalhar Com o grid bag layout Ok, vamos aprender a trabalhar com esse layout aí Tá, aqui da paleta eu vou puxar Um panel E vou puxar Um grid control Aqui em inspector Eu vou clicar em grid bag layout E vou personalizar Eu quero que ele fique aqui abaixo Vou preencher Vou preencher Ambos Esse preenchimento aqui se refere a célula em si Quero que ele preencha a célula completamente No caso do grid control Eu quero que essa espessura em x Seja 1 Ou seja, ele vai preencher Toda essa área aqui A área horizontal Se ele fosse a segunda coluna Ele preencheria A partir do ponto da segunda coluna Para a direita E a espessura y é a altura 1 Ele vai preencher todo o restante Da área vertical Vertical Esse valor ele pode Se estender A escala dele é entre 0 e 1 Se você tiver dúvidas sobre o que são essas opções Pressione F1 Modificando Gerenciando Definindo propriedades de layout Sobre gerenciadores de layout Aqui em grid bag layout Tem usando o personalizador de grid bag Daí aqui ele vai explicar Aqui é o grid x e grid y A largura e a altura Preencher O padding Que é Esse preenchimento interno Âncora Largura x Largura y E esses insets Que são esses suplementos aqui Então tem todas as explicações Ali naquela ajuda Então eu estou vendo que a minha O meu panel está aqui E a minha O meu controle de grade está aqui abaixo Vou começar a inserir as minhas colunas As minhas colunas Elas são as seguintes Eu tenho uma coluna de texto Que é esta Uma coluna decimal Que é essa number aqui Currence Essa daqui Date esta Combo essa aqui Lookup Aí eu tenho a checkbox E mais uma de texto Que é essa lookup code Na verdade Essa lookup code Ela está após a combo Que é essa daqui Depois vem a check E aí sim A lookup column Que é o código dela ali Bom Acredito que essa seja a ordem Vamos fazer o seguinte Voltemos aqui Eu vou colocar o fluxo Da Desse controle de grade Para um fluxo Aliás O fluxo não O layout Para um layout de fluxo Que é aquele que você vai inserindo E ele vai colocando Uma ao lado do outro Então o primeiro É uma coluna de texto Vou fechar esses containers Do swing Vou vir aqui para colunas Coluna de texto Ele vai colocando Só que ele está centralizando Não é assim que eu quero Vou aqui em inspector Flow layout Propriedades Eu quero que ele vá Alinhando à esquerda Tá Depois dessa Eu tenho uma Numérica Que na verdade Nós sabemos Que é uma Decimal Aqui está A próxima É uma Currence Uma data E uma combo Aconteceu uma coisa estranha Cadê o panel Ele ainda está aqui Vamos definir uma altura Para esse Jpanel Uma altura de 50 Para ele Para ele não desaparecer Tá Então eu tenho Uma texto Decimal Occurrence Data Texto Decimal Occurrence Data Próximo É uma Combo E depois Uma texto Novamente Depois a gente Vê esse Panel Aí Uma texto Também Está ficando Para lá Ele não vai deixar Eu navegar Aqui Não tem problema Se eu quiser Navegar Eu navego Por aqui Tá Depois dessa Texto Uma Checkbox Column E uma Code Lookup Column Checkbox Column E uma Code Lookup Column Aqui estão Todas elas Agora vamos Voltar No panel Vamos colocar os Botões Nesse Panel Logo Botão De inserção Aqui está A gente não consegue jogar Diretamente Aqui Mas dá para a gente fazer Por aqui Então adicionar Da paleta Open Swing Botões Insert Button Ok Colocar um Layout De fluxo E também Colocar Esse layout Para alinhar A esquerda Tá Então depois do Insert Eu vou ter O botão Reload Este aqui Um botão Para deletar Um botão Para exportar E a barra de navegação Ok Ok Como é que eu vou setar as propriedades dessas colunas agora? Eu vou observar Como é que está o código fonte Aqui do grid frame Eu sei por exemplo Eu tenho essa coltext aqui Então vejam Ela é filtrável? Sim O nome dela É string value E ela também Pode ser sortable Ou seja Ordenável Então vamos clicar nela aqui Propriedades Vamos começar do início aqui Obrigatória Selecionável Ordenável Visível Ela é editável Ao editar Ou ao inserir Não é? Alinhamento do texto A esquerda O que ela tinha mais aqui? Filtrável Sim Falta o nome dela Aqui em cima Está aparecendo Text Filtrável Sim Column name String value Column name Na verdade Esse column name A gente deve selecionar E não setar Como é que vai funcionar isso aí? Primeiramente Nós vamos ter que Selecionar aqui A nossa grade E definir algumas coisas Para ela Para aí sim Nós podemos Definir outras coisas Para as colunas Por exemplo Por exemplo Na minha grade Eu preciso definir Eu preciso definir Quem é O VO O Value Object Tanto é que aqui Neste Grid Frame Que é o que está funcionando Ele cria o controle de grade Chamado Grid Tem algumas coisas aqui No construtor Veja Esse construtor Depois a gente vai arrumar ele E aqui Ele seta Diversas coisas Por exemplo O Value Object Class Name É o teste VO Que é onde estão Os atributos Da tabela do banco de dados Os gets e os sets Vamos setar isso aqui Para o nosso Grid Controle Teste VO O que mais Ele já seta Todos os botões Vamos fazer isso também Então CopyButton Não tem Aqui está o botão De deleção Botão de edição Não tem Botão de exportação Tem Botão de filtro Não A política Para aparecer O filtro O panel O filtro O ID Da função É F1 Por que que esse ID Da função É F1 Porque é o que foi definido Bem aqui Vamos dar uma olhada Aqui Olha Quando você cria lá O item de menu Você passa para ele O nome do modo Do nó E o ID Da função Então foi definido como F1 Você passa o nome do método Que vai ser chamado Lá no Cliente Fachada Que é o GetF1 Ao abrir Criar aqui O demo Cliente Fachada Você tem o método GetF1 Que vai chamar O grid frame Controller E aí Vai executar Todo aquele flux Que a gente já conhece Continuando aqui Botão de importação Nós não temos O de inserção É esse aqui Barra de navegação Botão de Recarregar Botão de salvar E não tem Aqui para mostrar o filtro O panel de filtro Na grid Vou marcar Porque ele mostra Nesse panel aqui Ok Acho que era Isso aí Ele tem aqui Seleção do modo SelectionMode Vamos procurar Essa propriedade Aqui SelectionMode Está zerada Ele passou aqui Uma constante Que vem de ListSelectionMode Essa constante Não aparece ali Bom Eu vou copiar Esse valor E vou colocar Aí Depois você Abre a Const E procura saber Qual é o valor Dessa constante Então Acho que é isso Se a gente Voltar agora E tentar Colocar o nome Da coluna Já vai aparecer Aqui Porque eu já Vinculei Ao Value Object Essa daí É a String Value O header Dela É Text Como nós Estamos vendo Aqui Alinhamento Alinhamento Horizontal Do texto Do header De center Está aparecendo Alinhado À esquerda Quando a gente Executar Vamos ver Qual vai ser O comportamento Dele Ok Vamos passar Para a segunda Coluna Que é Essa Number É essa Col decimal Tem duas Casas decimais Numero que Value Ela é A numeric Value O texto Que vai aparecer Number Casas decimais Duas Currence 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 Value Três casas decimais Currence Value Com três Casas decimais Tá aí O texto Que aparece É Currence A próxima É a Date O que ele faz Aqui em Date Seleciona Só O nome Da coluna Próxima Combo box Ele seta o Domain Que é Esse Ordered State Que foi Criado Aqui No menu Nesse Domain Que são Colocados Esses Quatro Itens E ele Também Seleciona A coluna Que é Combo Value Combo Value Combo Value O valor Que aparece Combo Box E o Domain Adi Aqui Está Ordered State O próximo É o Lookup Description Que é Essa Daqui Ele seta O nome Da coluna E o Tamanho Dela Para 150 150 Depois vem a checkbox E a lookup code O que ele faz aqui com a checkbox Apenas seta o nome da coluna Não estou mais conseguindo selecionar por aqui Então vou fazer por aqui Checkbox O qual lookup apenas seleciona O nome da coluna Lookup value Não é isso? Isso mesmo O valor que aparece Lookup code lá No cabeçalho Ok? Feito isso Vamos pegar aqui o construtor Esse jbinit vai ser o Init components Eu vou precisar criar Esse private connection aqui Que é a minha conexão O que ele está reclamando mais aqui? Está reclamando dessa grid Muito bem O controle da grid é criado aqui fora Só que eu também criei um controle de grid aqui Mas o nome dele não é grid É grid control 1 Então grid Control 1 Vou colocar para o controle Eu vou precisar importar alguma coisa aqui Call lookup Call lookup É o nome da minha Call lookup column No meu caso aqui é Code lookup column 1 Aí está Por que que ele não dá erro aqui Na grid control 1 Se é que eu não Criei essa grid control 1 aqui fora Por que que não ocorre erro? Porque como eu chamo o init components Aqui acima Dentro do init components Eu crio A grade E os outros componentes Ela é criada aqui Então como ela está sendo criada antes Não tem problema nenhum Vou pressionar Alt shift F Deveria ter dado um arrumado aí No meu código Agora sim Um arrumado sim Uma indentação Tá Um vermelhinho aqui Vamos ver o que é Ele está chamando apenas Multiple Interval selection Mas não é assim não É list selection model Ponto isso aí Cadê aquele código personalizado Aqui está É assim Quando eu vier aqui Ele certamente vai reclamar Mas agora apenas para Adicionar uma importação Então olha Multiple interval selection É igual a 2 E se você setar um 2 Diretamente lá Também vai funcionar Continuando Definimos o construtor Esse aqui Temos o método reload data A inicialização dos componentes Vamos ter aqui Esses outros 3 métodos Aqui embaixo Sendo que isso aqui É uma classe Colocou aqui uma classe Dentro da classe GridFrame Então vai ficar Aqui abaixo Então vai ficar Olguendo Depois 今回 Vamosเรา O método Petro Ok Então vai Tchau, tchau. Tá reclamando do this, ok, ele tá reclamando do this porque o Detail Frame Controller, ele não tá esperando um Grid Frame 2, ele tá esperando um Grid Frame apenas, tá? Você vem aqui em Detail Frame Controller no construtor dele, veja, ele não tá esperando um Grid Frame 2, ele tá esperando um Grid Frame. Aqui, vamos alterar isso aqui, e vão aparecer alguns probleminhas aqui, este é o primeiro. Ele tenta setar este Grid Frame aqui para o Grid Frame que foi definido aqui fora, só que o Grid Frame que foi definido aqui fora é um Grid Frame comum, não é um Grid Frame 2. Fiz arrumado isso daí, acredito que a gente já pode até carregar. Agora vai dar um problema lá no Grid Frame, né, porque ele tá tentando passar ele mesmo para o Grid Detail Frame Controller e ele não vai aceitar. Vou apenas comentar isso aí. Vamos fechar aqui, vamos fechar a aplicação e executá-la novamente. Opa, foram encontrados alguns erros, vamos ver onde é que eles estão. Grid Frame Controller. Ok, tento agora passar para o Detail Frame Controller passando este Grid, só que o Detail Frame Controller tá esperando. É o Grid Frame 2, né? Vamos ver qual é o problema aqui. O problema aqui é o seguinte. Essa variável Grid aqui, ela tá definida aqui em cima como um Grid Frame. Vamos colocar o Grid Frame 2, né? Vamos colocar o Grid Frame 2. Ok. O Grid Frame agora voltou a ter um probleminha. Isso aqui ele não tá me mostrando onde é, né? Isso aqui ele não tá me mostrando onde é, né? Isso aqui ele não tá me mostrando onde é, né? Isso aqui ele não tá me mostrando onde é, né? Isso aqui ele não tá me mostrando onde é, né? Isso aqui ele não tá me mostrando onde é, né? Isso aqui ele não tá me mostrando onde é, né? Isso aqui ele não tá me mostrando onde é, né? Isso aqui ele não tá me mostrando onde é, né? Isso aqui ele não tá me mostrando onde é, né? Isso aqui ele não tá me mostrando onde é, né? Tchau, tchau. Ok, comentei esse código aí. Vamos ver se vai dar algum problema, se vai funcionar de primeira. Aí, funcionou de primeira. Então, essa janela que está aparecendo aqui agora, foi aquela janelinha que a gente acabou de criar de forma visual. Tá, vamos fazer uma alteração nela. Colocar esse pênalti para baixo e colocar um outro pênalti aqui em cima com o nome cadastro de alguma coisa. Grid Frame 2 Grid Frame 2 Cadastro de teste apenas para aparecer aqui em cima. Diminuiu um pouco o tamanho desse pênalti aí. Ele está como 50, né? 45 resolve. Veja só o título aqui em cima. Tá, vamos ver se não é muito complicado fazer aquilo que eu falei. A gente vai colocar aqui em um outro pênalti. A gente vai colocar aqui em um outro pênalti. Esse label, ele vai ter o seguinte texto. Opa. Não é isso que eu queria, eu quero o texto dele aqui. Aqui. Cadastro de teste. A fonte vai ser maior. Negrito. 24. Background. Vamos colocar uma corzinha diferente. A gente vai precisar arrumar aqui o nosso Grid Bag Layout. Esse panel 1. Eu agora quero ele aqui embaixo. Panel 2 aqui em cima. Ok. Vou dar uma arrumada melhor. Não. Essa cor eu não quero. Vou alterar a cor do panel também. cor da fonte eu vou querer preta mesmo. Cor da fonte eu vou querer preta mesmo. faltando dar uma arrumada aqui. Não é? Faltando. Faltando. Dar uma arrumada aqui. Mas tudo bem. Uma coisa estranha que está acontecendo. Ele está inserindo aqui mesmo, né? Não era assim que funcionava. Ao clicar em inserir, ele chamava uma outra janelinha aqui na frente. Diminuiu um pouco o tamanho desse formulário. Beleza? Se a gente quiser, vamos tentar aumentar o tamanho desse panel aí. Ok. Ok. Então, vamos lá. Bom, tá funcionando né, só que tá estranho é essa inserção, não era pra ser aqui né, tanto é que ele nem permite que eu insira nada tá. Vamos voltar então no GridFrame, e ver o que foi que aconteceu. Faltando um pequeno detalhe em algum canto. E nesse insert button aqui ó, insert button action performance. Vamos lá. O nome do botão é insert button né. Mas o nome do botão aqui é insert button, vamos ver. Insert button 1. Nós vamos fazer o seguinte aqui. A gente vai clicar nesse botão. Eventos, action performance. Vamos colocar esse código pra cá. Opa. Algum erro aqui. Vamos lá. 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 Não tem mais nenhum erro Vamos executar Agora sim Ok, já está aqui em modo de inclusão Apareceu lá o valor que a gente acabou de incluir Que foi esse aqui Bom, então já deu para ter uma visão bem geral do que é o OpenSwing Você já consegue entrar nas 50 demonstrações que ele traz e estudar o código-fonte Já consegue, através do código-fonte, criar de forma visual os formulários A partir de agora, os próximos passos é nós partirmos para a construção do sistema Vai ser o SINDIC, o Sistema de Administração de Condomínios Esse sistema já foi feito em um outro curso, só que feito em DELF Então os próximos vídeos que você assistirá São vídeos que fazem parte do outro curso Eles vão explicar como fazer o modelo, como criar o Banco de Dados do SINDIC Ok E logo após nós voltaremos para o Java em si Para criar a aplicação dentro do NetBeans Utilizando o OpenSwing E agora, os próximos vídeos são os próximos vídeos E agora, os próximos vídeos são os próximos vídeos E agora, os próximos vídeos são os próximos vídeos E agora, os próximos vídeos são os próximos vídeos